Olá, mensagem de Deus para você. A programação mental define a vida da pessoa, tanto para o mal, quanto para o bem. A maior luz para a mente humana é a palavra de Deus. Através dela, nós temos instalado em nós o padrão de Deus, que é o bem absoluto. E esse padrão de Deus traz como bolo da cereja, o aspecto principal, a presença de Cristo para a nossa vida e, através da nossa vida, para a vida dos demais. Filipenses 4, 8.